O superintendente da SUSEP, Alexandre Camelo, esteve em São Paulo para diálogo com os corretores de seguros. Durante o evento do Clube de Corretores de Seguros de São Paulo, ele falou sobre pautas importantes que estão sendo tratadas pela autarquia. A gente vive um momento único no mercado de seguros. Foi a proposta vinda do governo, mais especialmente o presidente do CNSP, o doutor Rogério Boeri, a quem eu agradeço, por criar o IMS, que é Iniciativas do Mercado de Seguros. É a primeira vez que se estabelece um fórum composto por representantes de órgãos governamentais e representantes do setor de seguros nas suas mais diversas esferas, para discutir os temas de seguros, enfim, se desenvolver situações mais adequadas para o desenvolvimento do setor e, obviamente, para o atendimento à sociedade. Ainda sobre as ações da autarquia, recentemente foi editada a circular número 666, que trata dos requisitos de sustentabilidade a serem observados pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais. Muitos corretores me questionam aonde se insere o corretor e as corretoras nesse sentido da sustentabilidade. A circular não dita nenhuma cláusula específica, nenhuma regra específica para as corretoras. Mas, é claro, o tema de sustentabilidade é uma ação hoje monitorada pelo mundo como um todo. Então, de fato, o que fica aberto? Fica aberto a condição de uma corretora, por menor porte que seja, aderir voluntariamente. Esse é um conceito que a gente traz para todos. Camilo, que completa um ano à frente da autarquia, fez um balanço das ações realizadas e destacou o avanço da Open Insurance. Criamos a resolução 450, que muda alguns conceitos no regimento do Open Insurance. Especificamente a questão da sociedade iniciadora de serviços em seguros. Que tinha ali algumas situações que precisavam ser ajustadas, aprimoradas, para que todo o setor, seguradores e corretores de seguros, entendessem perfeitamente o processo, fossem aderentes a ele e pudessem, assim sendo, levar uma mensagem efetiva, assertiva, para que o consumidor, que é a parte mais importante deste processo, que é o objetivo deste processo, desse o seu consentimento. Entendo que o fato do Camilo, sendo uma pessoa de mercado, ocupar uma posição como o superintendente da SUSEP, é muito benéfico para o mercado, para a sociedade, porque ele é uma pessoa que entende aquilo que o mercado deseja, o que o consumidor deseja, porque ele vivenciou tudo isso na experiência dele como corretor de seguros. E para nós recebê-lo, nesse momento tão especial da carreira dele, é de muita honra. Sabemos do trabalho que ele teve em pró do mercado, mas também em pró do corretor de seguros, da proteção ao corretor de seguros nos seus atos. Eu destaco a pacificação que o Camilo trouxe ao setor. Camilo soube conversar com o governo, soube conversar internamente com a SUSEP, com as seguradoras e trouxe muita tranquilidade, principalmente para nós corretores. Um ano de gestão, um ano de pacificação.